O tema agora é citologia. Esse tema você vai usar bastante quando tiver questões que vão abordar, por exemplo, saúde humana ou tecnologias voltadas à biologia molecular. Então, aqui você vai ter que entender bem as diferenças entre os dois tipos de células que eu vou citar e também a função de cada uma das estruturas celulares. Vamos lá, então? Bom, para começar, vamos diferenciar os dois grandes grupos de células, as células procariontes e as células eucariontes. Esses são termos bem importantes, bem básicos da biologia do ensino médio. Células procariontes são aquelas células mais simples que existem e também as menores células. Elas são células que não têm divisões, setores no seu interior para organizar as suas funções, setorizá-las. Além disso, e como principal característica, nós temos o fato de que o DNA dessas células está diretamente misturado ao citoplasma. Não há um núcleo organizado, o DNA não se encontra no interior de uma carioteca, de uma bolsinha. Onde que nós vamos encontrar esse tipo de célula? A gente vai encontrar esse tipo de célula nos grupos dos domínios, eucária e arqueobactéria. São todas bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. São as células, então, realmente as mais simples que existem. Aqui no meu esquema, eu, inclusive, tentei fazer um desenho proporcional ao tamanho dessas células. Então, veja, a célula procarionte, bem pequenininha, bem simples aqui, e a célula eucarionte, muito mais complexa. A célula eucarionte é a célula que você deve mais focar aqui nessa revisão, porque é a célula de todos os seres vivos, exceto esses que eu acabei de falar, o domínio eucária e domínio arquea. Então, fungos, plantas, protozoários, algas e os animais, como nós, vão ter células eucariontes. Veja, é uma célula muito mais completa, com muito mais estruturas em seu interior. Pra gente estudar ela, vamos começar aqui de fora pra dentro. Bom, vamos começar, então, aqui com a membrana celular. A membrana é a estrutura que vai delimitar a célula. Além disso, ela tem a função de proteger essa célula e, principalmente, de fazer o que a gente chama de permeabilidade seletiva, que é o quê? Escolher, selecionar o que vai entrar e o que vai sair dessa célula. Então, veja, a membrana não isola a célula do ambiente extracelular, mas sim comunica essa célula com esse ambiente. Além disso, no caso das células animais, por exemplo, a gente pode ter em volta da membrana plasmática, o que a gente chama de glicocálix, um conjunto de estruturas feitas de carboidratos e proteínas que pode ajudar a identificar a célula. Outra estrutura importante da célula eucarionte é o núcleo, obviamente. O núcleo das células eucariontes, ele vai ser a estrutura que caracteriza essas células, ele vai ser composto por duas partes, basicamente, pela carioteca e pela cromatina. A carioteca é a membrana que envolve a cromatina, que delimita o núcleo. Ela vai ser uma membrana dupla com poros que vão permitir a entrada e a saída de substâncias desse núcleo, como, por exemplo, o RNA mensageiro. A cromatina, por sua vez, é o conjunto de DNA e proteínas e também RNA que vão estar ali naquele núcleo, que a gente chama de núcleo interfásico. Lembra? Intérfase é a fase que a célula está vivendo em sua vidinha, desempenhando suas funções e que antecede ou fica entre duas divisões celulares. Então, nesse momento, a célula precisa ler esse DNA que está lá dentro. Por isso, o DNA está todo desespiralizado, soltinho. E quando a gente olha uma célula dessa ao microscópio óptico e a gente pigmenta ela para ver melhor suas estruturas, o núcleo vai ser a região mais densa, mais corada. Por isso que quando os primeiros biólogos começaram a observar as células com os microscópios mais antigos, ele chamava essa região de cromatina, porque coloria mais e esse nome permaneceu. Então, de novo, dentro do núcleo a gente encontra o DNA, material genético desespiralizado na intérfase. E esse DNA está lá junto com algumas proteínas e também com o RNA. Beleza? Qual é a função desse núcleo? Bom, tem o DNA que vai carregar as características hereditárias e também vai ser o centro de informações que vai coordenar as funções celulares. Certo? Seguindo aqui, vamos então estudar as organelas membranosas presentes nas células eucariontes. Como, por exemplo, o retículo endoplasmático, que é um conjunto de dobras membranosas que estão sempre perto do núcleo e vão se espalhando pelo citoplasma. Essa estrutura, ela tem como função, primeiro, produzir algumas substâncias e também transportar. Aqui nós temos uma diferenciação entre os tipos de retículo. Existe o retículo endoplasmático liso, que são as fatórias membranosas, que vão produzir, por exemplo, gorduras e transportar substâncias. E existe também o retículo endoplasmático rugoso, que é esse aqui que tem vários pontinhos. O que ele tem vários pontinhos? Porque, o que vai acontecer? Aderido a ele, vai ter o que a gente chama de ribossomos. Ribossomos são organelas responsáveis pela produção de proteínas. Um detalhe aqui, não esqueça. O ribossomo não é uma organela membranosa. Ele é uma organela que vai ter a sua constituição formada de RNA ribossômico dobrado sobre si mesmo. Ele vai, então, como eu falei, produzir proteínas e pode ser encontrado livre na célula ou até mesmo aderido ao retículo endoplasmático rugoso. Atenção! Essa organela, que é o ribossomo, é uma organela que também vai ser encontrada na célula procarionte. Por quê? Porque ela não é uma organela membranosa, é uma organela feita de RNA, certo? Continuando aqui, a gente tem, por exemplo, o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ou complexo golgiense, é uma estrutura que vai também estar próxima do núcleo e ele tem como principal função fazer o empacotamento de substâncias que a célula vai secretar. Então, as substâncias são produzidas, por exemplo, aqui pelo retículo, são encaminhadas para o complexo de Golgi, onde ele pode, por exemplo, amadurecer ou finalizar algumas proteínas, empacota essas substâncias e manda para a membrana. Células que são secretoras, como células de glândulas, vão ter uma grande quantidade de complexos de Golgi. Já que elas vão ser células que vão produzir muitas substâncias que serão excretadas pela célula. Continuando aqui, nós temos, por exemplo, os lisossomos. O lisossomo é uma organela que vai ter dentro dele substâncias digestivas, que vai ter a função de digerir macromoléculas que a célula possa fagocitar ou absorver através de hipnocitose. Além disso, ele também vai ter a função de atuar em alguns momentos curiosos da vida da célula, como destruir organelas que já estão muito velhas ou mesmo participar do chamado processo de apoptose, onde a célula se autodestrói por algum motivo. Continuando aqui, a gente tem também as mitocôndrias. As mitocôndrias que são organelas muito importantes no metabolismo energético das células. Elas serão responsáveis pela quebra de nutrientes e liberação de energia que será momentaneamente armazenada na forma de ATP. Elas funcionam como se fossem usinas de energia. Uma organela semelhante que eu não desenhei aqui, porque não estaria presente em uma célula animal como eu desenhei, seria o cloroplasto. O cloroplasto é uma organela encontrada nas células vegetais e que tem clorofila, pigmento responsável pela captura da energia luminosa e que vai participar da fotossíntese. Tanto o cloroplasto como a mitocôndria, além de estarem envolvidos na produção ou liberação de energia, eles também vão ter uma curiosidade interessante. Eles são organelas que têm DNA próprio e que vão ajudar essas organelas, por exemplo, a se multiplicarem rapidamente em casos de necessidade. Certo? Por último, aqui a gente pode falar dos centríolos, que são estruturas formadas por microtúbulos, que fazem dois grandes tubinhos, um perpendicular ao outro. Esses tubinhos vão atuar principalmente no momento da divisão celular, em que eles se duplicam e vão servir como se fossem bases para os fusos que vão separar ou os cromossomos homólogos durante a meiose, ou separação das cromátides irmãs durante a mitose. Certo? Esqueci de falar um outro detalhe aqui. Todas essas organelas estão mergulhadas no que a gente chama de citosol, que é uma espécie de gel que compõe o citoplasma. Ele vai ser formado de água, carboidratos, proteínas. E mergulhado nesse citosol, além das organelas que nós citamos, tem também o chamado citoesqueleto, que é um conjunto de proteínas que pode ajudar a célula a ter um formato específico, a se movimentar dependendo da célula e ainda a movimentar substâncias no seu interior ou organelas. Beleza? Uma dica interessante. Depois daqui da minha aula, dá um Google lá e procura, por exemplo, ciclose dos cloroplastos. Você vai ver que os cloroplastos, as células vegetais, se movem de acordo com a posição da luz em relação à célula. Tudo isso é feito justamente pela movimentação do citoesqueleto. Tudo isso é feito justamente pela movimentação do citoesqueleto.